Qual é o remédio mais poderoso que existe, que sempre existiu, para você dormir melhor? É claro que você já pensou em várias coisas que a gente tem no nosso mundo contemporâneo do ponto de vista farmacêutico. Mas a perspectiva integral de saúde do Ayurveda é que a gente, desde sempre, funcionou com uma regra muito simples. Quando o sol se põe, o nosso sistema é treinado por milhões de anos de evolução para sentir sono, porque a noite é o fator mais intrinsecamente fundamental para o processo da geração de um sono regenerador. Uma coisa é você dormir e outra coisa é você acordar realmente revitalizado. Porque, no nosso lugar comum, a gente acredita que dormir de 10 da noite às 6 da manhã é super saudável. Acontece que esse sono, ele é um sono do ponto de vista biológico disfuncional. Você alguma vez já teve numa situação que você estava num lugar sem luz elétrica e você sentiu um sono terrível lá por volta de, sei lá, 7, 8 da noite, que você falava nossa, estou morrendo de sono, mas ainda não são nem 10 da noite. Então, porque esse é o sono natural. Esse é o sono que, de fato, tem uma química interna poderosa para transformar a nossa fisiologia. A gente tem uma perspectiva de que viver no mundo de hoje em dia, dormindo todo dia 8 da noite e acordando 4 da manhã, mas vamos deixar esse aspecto por enquanto de lado, é uma coisa um pouco difícil para a nossa realidade social, eletrificada. Mas uma coisa que a gente costuma fazer e tem resultados fantásticos é regular o sistema hormonal a partir de tacadas, a partir de movimentos semanais. E uma vez por semana, no nosso método, você vai ser conduzido a um processo de sono regenerador que vai ajudar o teu sistema hormonal a entrar num novo ciclo. Isso vai fazer com que, organicamente, você esteja indo dormir um pouco mais cedo durante os outros dias da semana. E uma vez por semana, a gente vai ter toda uma rotina específica para fazer com que esse processo de sono, independente se ele vai acontecer às 4, às 5, às 6, às 7, às 8 da noite, às 9, vai fazer com que você tenha um processo natural de sono. Ah, mas eu nunca sinto sono nesse horário. Você vai ver, você sempre sente sono nesse horário, só que nesse horário, no geral, você acende uma luz, você liga uma TV, você fala, ai, está muito cedo para ir dormir, não posso dormir agora ainda. E aí, o que acontece? Você está habituado a essa ideia de que quem dorme cedo, antes das 10, é criança. Quem dorme cedo, antes das 10, é quem está em fase de crescimento. Mas adulto, de verdade, que adoece, ele pode dormir às 10 da noite, que é o horário de gente grande dormir. É o horário de gente grande depois da novela, ou qualquer coisa que seja. Então, se você consegue seguir uma vez por semana uma perspectiva mais integral de estilo de vida, você vai ver que o seu corpo é muito mais poderoso de rejuvenescer você do que qualquer maracujina que você possa esperar. Ontem, por exemplo, a gente chegou em casa e ali era mais, aqui no Rio Grande do Norte, 5 da tarde, que é o horário que escurece. A gente ficou recolhido, sem acender luz, etc. Dormiu às 6, 7 da noite. E isso fez com que todo um pulso de vitalidade fosse regenerado no nosso sistema. Eu costumo chamar isso de a errada da roça. Mas eu não sei se vocês tiveram vivência com alguém na história de vida de vocês que tinha esse estilo de vida menos urbano, porque hoje em dia a gente acaba tendo uma vivência não integral do pulso biológico. Isso também tem a ver com o ciclo circadiano, mas aqui eu não estou querendo entrar em uma linguagem muito técnica. Nosso objetivo aqui é falar. Você gostaria de ter um estilo de vida que fosse suficientemente poderoso para diminuir os seus problemas de sono e até resolver eles sem remédio? Então, nosso objetivo aqui é te ajudar a ter um estilo de vida que é integral não só na parte de sono. Aqui nesse vídeo vocês podem ver também um lugar de digestão que a gente já comentou um pouco também. Existem vários outros aspectos, mas nós há 12 anos temos uma caminhada de mais de 5 mil vídeos no YouTube, fazendo com que esse modelo seja testado e retestado, de forma que ele seja com resultados muito consistentes. Então, eu me chamo Thiago Namastê. Eu já compartilho desde 2012 vídeos no YouTube sobre a Ayurveda, sobre um monte de coisa, Yoga, espiritualidade e outras coisas. Mas aqui o objetivo é falar de uma vida saudável sem remédios. Se você gostou desse vídeo, te aguardo no próximo. Namastê. Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas talas finais você tem um pouco mais de informação e você também pode comentar, você também pode dar seu like e compartilhar, que assim o YouTube saca que você gosta da gente e te manda mais novos vídeos. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.